Muito bem, antes de falar de futebol feminino, eu quero convidar você a visitar o shopping com a sua família, com a sua esposa, com os seus amigos. Eu sei que de repente pode não ser o seu esporte favorito, mas eu tenho certeza que a expansão do Vale Sul Shopping vai te surpreender. Começando pelo estacionamento com manobrista no subsolo, você fica tranquilo e livre de procurar vagas. Tem túnel de carros, equipamentos para skate e artes marciais, como MMA, academia com octógono e ringue, mega livraria, cafés, empório com grande variedade de vinhos e cervejas especiais, restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea, além de um moderno boliche com snooker bar. E dentro de tudo isso, de todas as lojas, você pode aproveitar também o Alto da Páscoa, sensacional, sucesso em todo o Vale do Paraíba. No Vale Sul Shopping, você retira o seu ingresso com um quilo de alimento não perecível. Vai então ao Vale Sul Shopping, visite a expansão do Vale Sul Shopping, que está com você em todos os momentos. Muito bem, gente, ele é um técnico, aliás, um dos técnicos mais vitoriosos do país, inclusive no futebol feminino. E era comandante da seleção brasileira. Mas, para nossa surpresa e para dele também, a CBF anunciou esta semana a Osvaldo Alvarez, o vadão como novo técnico do Brasil, em substituição a ele, que está aqui em nosso estúdio. Antônio Carmo, para dizer sobre toda essa história e o que vai ser também agora na carreira dele, está aí ao seu lado, não é? Pois é, Márcio Antônio de Oliveira, gente boa é assim, ele veio aqui quando foi convocado, quando foi nomeado técnico da seleção brasileira, agora que saiu, vem aqui também para conversar conosco e falar com o público ouvinte, com o público que nos assiste dentro do Jogo Aberto Regional sobre a sua saída da seleção brasileira. Márcio Antônio de Oliveira, prazer em vê-lo, hein? Prazer, Antônio Carmo, um abraço aqui. Seja bem-vindo mais uma vez, Márcio. Vem cá, tem coisas que a gente, no futebol, a gente conhece ali dentro, tem coisas que a gente pode, e tem coisas que a gente não pode, tem coisas que a gente deve, tem coisas que a gente não deve falar. Está mais ou menos ali, por que essa saída, o que aconteceu? Entra o Marco Paulo Deonero na CBF, o Márcio é demitido, e aí? Não, foi uma surpresa pra mim e pra todo mundo, né? Pra todo mundo. A gente devia fazer um trabalho, também na seleção principal, um trabalho regular, e a gente tinha algumas metas, alguns objetivos a serem cumpridos, isso foi interrompido. A Sub-20 também, nós conseguimos, juntamente com a Dilso, levar a Sub-20 pro Mundial, uma equipe que, entre jogos oficiais e amistosos, não perdeu um jogo. Mundial agora em junho, né? Agora em agosto. Agosto. Então, quer dizer, foi uma surpresa pra todo mundo, a gente não esperava isso, mas acabou acontecendo, e futebol a gente sabe que promove essas coisas, então, a gente tem que ser profissional, respeitar a atitude deles e tocar batalha com a frente. Qual foi a explicação dada pra você, Márcio? Quem te chamou e falou, Márcio, você está dispensado. Eu fui chamado pelo doutor Marco Polo, vice-presidente até então, e ele, em São Paulo, na Federação Paulista, ele me comunicou que o presidente José Maria Marinha resolveu que deveria trocar, o momento era esse, e acabou acontecendo isso na conversa. Parabéns, você fez um belo trabalho, mas... Parabéns, não houve nenhum porquê, assim, você fez errado isso, você não teve resultado ali. Os resultados não foram bons, você perdeu um título que não poderia, não teve nada disso. Não, não teve nada disso, porque até então, o programa que nós fizemos com o que estava acontecendo, estava correto, estava batendo, né? Tudo que nós planejamos, o que eu mostrei pra ele, estava tudo certo. Só que a surpresa foi essa mudança, mas... Eu acho que agora a gente tem que torcer pro futebol feminino no Brasil, não a gente ficar criticando isso ou aquilo. Acho que eu estou torcendo, ontem, eu tive um almoceio com o Vadão ontem. Ele veio ver o jogo? Veio ver o jogo aqui, onde a gente trocou umas figurinhas, eu passei toda a proposta nossa pra ele, qual é a ideia que a gente tinha. Então, eu desejo a boa sorte e que ele seja feliz. Hoje a gente já teve informação do seguinte, você já foi procurado pela Secretaria de Esportes pra reassumir o futebol feminino? Não, nós tivemos uma conversa só, mas é pra manter o trabalho, eu tô como coordenador, né? Porque você não se desligou, né? Coordenador. Ainda tava dentro do senhor José, com o pezinho ali, né? Eu tava ali, trabalhando bastidores, dando aquela ajuda ali. Então, agora, a gente vai passar isso aí, o Jefim tá fazendo um grande trabalho, tem que respeitar isso. E vamos dar sequência, né? A gente foi como coordenador mesmo, vamos trabalhar, acho que em prol do futebol feminino. E sobre a seleção, é verdade que o Vadão pediu a sua permanência pra ficar com a categoria de base, é isso? Houve uma conversa nesse sentido, mas não chegou a nada. Eu tô aguardando ainda passar essa eleição aí pra ver o que vai acontecer, né? A gente tá na expectativa, de repente, continuar o trabalho. Acho que seria importante, porque o foco nosso era a base. Nós precisamos fortalecer a base pra ter uma seleção principal competitiva. Isso não adianta nada, né? E isso também é trabalhado dentro do São José, e agora você também, como coordenador um pouco mais presente no São José, vai poder acompanhar o Campeonato Paulista. Ontem a derrota foi meio dolorida, não foi, Márcio? É uma coisa que, se perder nos pênaltis da forma que nós perdemos, é complicado, né? Nós tivemos três chances de estar na frente, marcar um gol de pênaltis e poder botar a medalha de olho no peito. Mas são coisas do futebol, né? Lá dentro, a concentração, o foco, faltou alguma coisinha. Então, é bom a gente trabalhar mais isso, treinar mais isso, né? A jogadora tá preparada pra esse tipo de pressão. Tá certo. Ô, Márcio, como é que você viu a ida do Vadão? Um técnico que não tem nada a ver com o futebol feminino. Já tivemos lá atrás o Zé Duarte, o Ilcinho, outros técnicos que comandaram o René Simões, comandaram a seleção brasileira de futebol feminino, e não tinham até a chegada lá nenhum envolvimento com o futebol feminino. Pra você, a chegada do Vadão, vai trazer um auxílio, vai uma ajuda ou é um retrocesso? É complicado, porque... É complicado até pra falar isso aí, né? Pra falar isso aí, porque seria antiético da minha parte, né? Eu tenho que desejar pra ele boa sorte. Agora, ele tem o hall, tem capacidade pra isso. No masculino, ele já mostrou que é um excelente treinador. Mostrou a capacidade dele. Agora, precisa se acostumar a trabalhar com futebol feminino, né? Então, vai levar um tempo pra essa adaptação dele aí, capacidade dele ter. Ontem, na conversa, ele ficou assustado com o que nós comentamos com ele. Então, é... Mas, depois ele viu o jogo lá, ele saiu mais confiante depois do jogo de ontem, o que ele viu de nível técnico na partida, que foi um jogo muito disputado entre o São José e o Araraquara Ferroviária. Então, ele saiu feliz pelo nível técnico. Só que tem muita coisa pra ser feita. Lidar com mulher não é fácil, não é fácil. Você já recebeu da CBF? Tá aqui a rescisão, ainda não? Não, não, não. Não, ainda tá aí. Ainda tem dinheiro. Tá recebendo por conta, tá esperando aí, ó. Eita, não. E se eu marco que continue também trabalhando na seleção, na categoria de base. Mas, nosso tempo aqui é curto, né? Você sabe disso, já esteve aqui com a gente outras vezes. Agradecer a sua presença mais uma vez aqui. Boa sorte, seja lá na seleção, seja no São José, ou em algum outro time no futebol feminino, ou masculino, quem sabe também, não é? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando, né? Esse momento agora chato, mas é um momento que a gente tem que falar. Então, agradecer a sua oportunidade. Aproveitar a audiência e mandar um beijo para os meus netos lá, né? Opa! Para Gabriel e Lucas, estão me assistindo, tá? E obrigado. Tá certo. Eu vou ter o vovô mais pertinho, né? É, mas não dá para entender, gente. Com todo respeito, o Márcio está fazendo um bom trabalho, é um homem dedicado ao futebol feminino, conhece profundamente as coisas do futebol feminino. Não era hora de trocar, é política. Depois, um dia, a gente vai entender o porquê. É aquelas coisas da CBF que ninguém entende, né? Não, não é porque ele está aqui, não. Mas o Márcio é bom, estava fazendo um belo trabalho. Uma pena. Tá certo. A gente vai encerrar o programa, aliás, o programa não, o bloco por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informações de esporte da nossa região para você.